Fala pessoal, hoje vamos ter um vídeo aí, né? Deu replantando o falianópsis, né? E o falianópsis vai ser replantado num cachipô cônico e eu separei essas 12 peças de madeira que foi feito cachipô dessas mesmas madeiras e aqui também eu fiz também um corte, né? De uma bolacha nessa madeira, que é uma madeira boa pra tá fazendo o fundo, porque depois do cachipô aqui pronto, eu tenho que fazer o fundo e eu fiz com essa madeira aí. Aí eu faço também a alça e também neste mesmo vídeo aqui o replantio. Segue o vídeo aí, espero que vocês gostem, né? Deste vídeo, espero que vocês gostem do trabalho. Este cachipô tem 12 peças, 12 peças do mesmo tamanho, dois anéis de metal entre cada madeira pra ficar do mesmo tamanho, pra ficar bem proporcional e aqui embaixo somente eu usei aqui um arame de cobre. E aqui de cobre também, que eu gosto de cobre porque não enferruja, mas pode ser um arame galvanizado, da sua escolha. O vídeo segue, eu acredito que vendo o vídeo aí vocês vão ter uma noção se vocês quiserem seguir aí este exemplo aí. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e aí segue o vídeo. Tchau, tchau! Este é mais um modelo aí de cachipô, cachipô cone. Eu acabei de fazer agora de uma simples tora de madeira. Saiu isso aí. O fundo dele. Um detalhe nesse cachipô é onde eu torço o arame, que eu não torço entre meias madeirinhas, eu torço ele dentro de uma das madeirinhas. Eu escolho uma mais resistente e faço a passagem das duas pontas pra fazer o fechamento. Coloco esses elos aí pra dar espaçamento. Aqui de baixo ele é travado, tem um furo aí no meio. Agora só falta a alça. Aí está. Aí pessoal, acabei de replantar esse falienópsis, ó. Tá repleto aí de botões pra desabrochar, pra abrir. Ela tem essa floração incrível. Olha aí suas lindas flores. E eu acabei de fazer esse cachipô. Um cachipô cônico, ó. Filmar de longe. Aí fica assim, ó. Olha que show. Show. Acabei de fazer. Essa madeira aqui era só uma torinha. Eu dividi ela toda em partes iguais. São doze peças. Eu fiz essa daqui de baixo, fixei. Filmar lá pra ver como é que eu fiz, ó. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Também te amo. Aí tá aí. Mais um trabalho concluído. Com sucesso. Será que a planta vai gostar? Hã? Show, né? Parece até uma árvore a haste floral dela. Olha lá. Olha lá. Aí. 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 Obrigado.